Lucas Crispim, Fábio Bahia, pedindo o bolo do Celsinho, se antecipou o Guilherme, saiu bem depois do Michael Souza, aí o zagueiro levando a jogada, amorteceu o Matheus Peixoto, este a 10 do Bragantino. Sem querer fiz uma rima, fechou o gol aí o Rodrigo Viana, pegou por baixo pela bola o Guilherme, mas a posse de bola é do São Bento. Aí o Capim conseguiu achar na outra ponta um jogador da mesma equipe, Lucas Crispim, na jogada individual, agora pisa na bola, deixou no Celsinho. Vai de longe não, travado pelo Guilherme, os apelidos curiosos das equipes. Lázaro Levantamento lá na frente, fez bem o passo o Lúcio Flávio. Achou o Léo, depois por baixo o Guilherme conseguiu fazer a intervenção. E sua bola está rolando. Agora foi derrubado. Celsinho, Lucas de novo, passe por baixo, Regis entrou na área. Proteção do Bruno Sabe, depois afastou o Guilherme. Regis, leva para a linha de fundo, faz o cruzamento. Resvalou de cabeça o Guilherme. Ainda a bola do São Bento. Marcelo Cordeiro, bola por baixo, a chegada travada no último instante pelo Guilherme. O Jame, João Paulo na cobertura. Guilherme, pegou mal. Agora coloca ela no chão e sai jogando. De Preto e Santos, Ituano e Santo André. Mais tarde, transmissão do Premier Palmeiras e RB Brasil. Bruno Sávia. Coloca a bola na lateral direita. Léo Jaime, vem o chute de longe e a defesa do Rodrigo. Isso agora há pouco. Pouco menos aí de 10 minutos. Lá em Campinas. Você acompanha, claro, no Premier. Douglas, jogou para frente. Agora virou aquele pingue. Fez o passe na frente para o Lucas. Na linha de fundo. Traz para dentro, deixou atrás. Para o Michael, depois fácil, corte para o Guilherme. Também tirar a batida da reta da barreira. Para facilitar para quem vai finalizar. Aí o São Bento de novo, tentou o cruzamento por baixo. O Regis afastou o Guilherme. E o Crispim é outro dos reforços. É um perigo. É uma equipe que acaba tendo maior facilidade, como o que encontrou na última rodada. Jogando sem a bola no contra-ataque para bater uma equipe maior. O caso Santos. E ainda sobre o Rodrigo. E ainda sobre o Rodrigo. Apoio. E ainda sobre o Rodrigo.